Oi pessoal, tudo bom com vocês aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou cobrindo o evento aqui do Low Family, que é um encontro que está acontecendo aqui perto do Mercado Cóstico, na beira-mar aqui, lugarzinho da hora, encontro top. Beleza galera? Fica com as imagens, é nóis, valeu! E aí, é, é... All y'all scrimples, y'all gots to go, we takin' over this club tonight! Lil Johnny Saw boy, ay, yay yay! Let's get this thing crumb! BruxHAM, bro... 369, damn it, man, put your seconds every one more time, go.... Get low, get low, get low... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?